Música Hummm O que é isso? Meu Deus do céu, acho que estou no seu vídeo Ah, que não fala do domingo? Como é que estão vocês? Eu sou o Marrompete, e esse aqui é o canal não tem para fazer Eu estou vindo aqui agradecer hoje A nossa meta que chegamos a 2 mil inscritos 2k cheguemos Então nós vamos fazer um vídeo especial Para vocês que me ajudaram até hoje Para vocês que não me abandonam Para vocês que veem no meu vídeo escondido Não comentam Para vocês que veem no vídeo e comentam Para vocês que estão sempre na live Para vocês que estão sempre nos vídeos Eu vou agradecer na primeira coisa Agradecer a todos vocês que estão sempre me apoiando Valeu, muito obrigado Agradecer ao Edu Barros Um dos que me apoiaram muito Daniel Freire Minha família Minha mulher, o Rony, meu filho A Manu que está aqui comigo Sempre está me apoiando A minha sobrinha Agradecer a aquelas pessoas que sempre estão me ajudando E o pessoal também que tem canal Que vem aqui me ajudar também Que vem olhando os vídeos O pessoal do Fortnite Que sempre está ali nas lives jogando comigo Nós estamos brincando Uma brincadeira Jogando Ou brincando Conversando É verdade Então é isso aí pessoal Hoje nós vamos fazer aqui esse vídeo especial Para vocês E graças a Deus Essa meta é bem importante 2 mil inscritos Eu não pensava que Eu não pensava que nem Eu ia chegar nem nos 6 inscritos Mas graças a Deus nós cheguei Batemos essa meta Batemos outra meta O ano passado Nós batemos os mil inscritos Esse ano batemos 2 mil inscritos O canal cresce Mas cresce devagarinho Devagarinho E está subindo degrau Uma hora Uma hora a gente não sabe Onde o canal vai parar Ou se vai Indominar o mundo Quem sabe um dia Os nada para fazer Os nada para fazer Vamos dominar o mundo E aquelas pessoas Aquelas pessoas Que no momento Que não tem nada para fazer Sabe aquele momento Que tu não tem nada para fazer Todo dia na tua vida Tem um momentinho Que não tem nada para fazer Tem um momentinho Que tu vai lá na live Que tu vai nos meus vídeos Que tu olha os meus vídeos Obrigado para essas pessoas aí Para todo mundo aí Se eu não comentei tu Me desculpa aí Eu tenho o William Tenho o Lorenzo Tenho o Jaime A família do Jaime também Que são todos inscritos Do canal aí Valeu O meu irmão Raul também Que diz que olha os meus vídeos Obrigado Para a família dele também Para a família do Raul Minha irmã aí A família da minha mulher também Que sempre olha os vídeos Quando vocês olham os vídeos Pessoal Quando vocês olham o vídeo E olham todo O YouTube pensa Que é muito bom E fica Que o YouTube pensa Esse vídeo é muito bom Todo mundo olhou esse vídeo Então ele Como é que divulga mais Quero ver se vocês olham Quero ver se vocês deixam o like Ajuda muito Porque o YouTube Vai divulgando o canal Os pessoal vão se inscrevendo O pessoal vão deixando like Mais like Mais visualizações Em cada mês Mais visualizações Muito obrigado Mesmo por tudo Até hoje Eu agradeço também a Deus Principal Deus Em nome de tudo Que sempre está me apoiando O canal Graças a Deus Sempre está crescendo Muito obrigado Então Bora então Bora Bora Hora do show Manu Manu Manda alguma coisa Fala alguma coisa Manu Fala alguma coisa E aí pessoal Deixa um like Pessoal Deixa um like Para o meu pai Rony só fala só isso Rony Nós estamos aqui Nesse momento Que está chovendo Está chovendo Está chovendo Está chovendo Essa bebê A nova bebê Aqui da família Tem essa nova bebê Aqui da família Olha ela está bonitona Ela está pronta Para a festa Para a festa De dois mil inscritos Ai que fofo Deixa um like Pessoal Deixa um like Renata Ela nem sabe O que está acontecendo Deixa um like Pessoal Ih Manu Tem uma coisa para falar Manu Fala tu Não tem nada Falado nessa festa Manu Legal Eu sei falar Mas não Eu estou Agora não Falar para Que 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 Ah não sei Estão chovendo Forte Aqui As luzes As luzes Do senado Do senado Aqui ligado Não entendi Esse final Quer dizer Não entendi Foi nada TV no canal O Rani sendo dançado Isso aí Então Vamos mostrar Manu Vamos mostrar O que nós temos Aqui Para a festa Vamos Fala alguma coisa Manu Fala alguma coisa Oh my god Está filmando Olha aqui Não dá para falar Não mostramos Ainda boa Não dá Não dá Não dá Parabéns Não dá Aquele parabéns Você está falando sério Você lembra Né pessoal Festa Tem que ter refrigerante Nada Vem Refrigerante Nada Vem Refrigerante Nada Vem Vem virar Vem virar Aqui Vamos cantar Um parabéns Dos meus inscritos Esse parabéns Não é para mim Para vocês Que estão sempre Me apoiando Para vocês Que estão aí Sempre Curtindo meus vídeos Para vocês Que estão sempre Chegando aqui no canal Muito obrigado Por hoje Bora então cantar Parabéns Aí antes De cantar parabéns Para as pessoas Que vão chegar Novo Então se inscreva No canal Quem é novo Chegou Se inscreva E os antigos Que já sabem Deixa o like Para esses Parabéns Que nós vamos cantar Aqui Bora então Vamos cantar Para as nossas Parabéns De dois mil inscritos E quem está chegando Seja bem-vindo Bora então cantar Parabéns De dois mil inscritos Bora Já acabou o Jéssica Eita Aconteceu Erros técnicos Erros técnicos Um, dois, três E vai Não, liga apenas Vem ali no normal De aniversário Erros técnicos E novamente Meu Deus Já cai do céu Chuva Chuva Mais um erro técnico A gente E apagou Tu acendeu Ou apagou Você disse tudo sozinho Parabéns Pra você Dessa grande Felicidade Dois anos Minha filha Dois anos Minha filha Minha filha Dois mil inscritos Cada um vai pagar Uma vela Eu vou pro seu primeiro Agora a Eletra Paga outra Agora o Rony Paga outra Um só Não é só um Eu sei Agora a Manu Paga a última Isso aí pessoal Muito obrigado Muito importante Aqui é meu cenário Minha TV Cenário Cadeira Uma cena pequena Por enquanto Graças a Deus Mas é isso Que temos aí Por enquanto Tá chovendo Tá muito ruim Se eu tivesse aqui O microfone Tivesse que comprar Aquele dia Tava melhor Porque antes Que eu botava aqui Assim Aí terei melhor O áudio Tá ruim Porque Com a chuva Nós temos esse bebê Aqui Deixa o like Deixa o like Eu quero a ração Deixa o like Vamos agora cortar o bolo Cortar o bolo Deixa o like E Manu O que tu acha Os dois mil inscritos Eu tô louco Pergunta Eu pergunto Quando eu falo isso Eu sou louco Eu sou louco Olha a família Cris O que tu acha O que tu acha O que tu acha Será que vai vir mais inscritos Manu Vai vir Quando Vai Nem sei Será que a gente vai conseguir Mais metas Vai 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 demorar pouquinho Essa Manu aqui Ela é Cocosona Chato 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 Manu sempre tá me apoiando Bastante Sabe pai Quanto eu acho que vai vir Aquele é A dona Beth Sabe pai Eu acho que quantos Vai vir Mil quinhentos Mil quinhentos Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Eu consegui um milhão Minha vai demorar Mas tem demência Manu Tem demência Quais horas Olha as barras Vamos cortar o bolo Pessoal Por causa da chuva Tá bem forte a chuva Vamos cortar o bolo Primeiro seria a neque Que vinha pra Pra Deus Né Vem por tudo Né Até hoje Vem por vida Vem por Deus Saúde Tudo Uh Que frio Santo Mas esse vinho Com o negono Negono Você vinha pro Brana Família Né Um aí Sempre com o Deus Mas sempre com o Cuyano Né Terceiro Terceiro Seria pra Meus inscritos Né Vocês estão Apoiando Vocês estão ajudando Acabou o bolo Né Agora os inscritos Estão ajudando Os inscritos Até agora Né Muito obrigado Por ter hoje Palmas Que vocês Se vocês estivessem aqui hoje Eu ia dar a assistência entre vocês De tudo Né Pra estar aqui Vim aqui Desculpa o barulho Tá chovendo Tá fora Chuva mesmo Tá trovoando Tá chovendo É grande temporal Mas eu não tinha Eu tinha que vir Que fazer esse vídeo Eu tinha que vir aqui Fazer esse vídeo Aqui Pra você praticar E ver se você Até hoje Muito obrigado A todos Que me acompanham É isso aí Valeu mesmo Não entendi nada Isso aí pessoal Já comeu um bolo Agora né Só cheguei aqui Pra dar o tchau Aqui E pedir o seu like Essa dúvida é suja Tá O seu likezinho Deixa o likezinho Se der pra comentar Comentem aí O que tu achou do vídeo Se der pra compartilhar Esse vídeo Também comentem Né Valeu aí Muito obrigado Por todos Que me ajudaram Até hoje Muito obrigado Tem também O Felipe Delmeida Não esqueci de avisar Que ele sempre Fez as minhas Minhas imagens Do canal Valeu Felipe Delmeida Desculpa aí E tem outros Que eu Nesse momento aí Pra todo mundo Eu mando salve Pra todo mundo Fique com Deus Até a próxima aí Valeu Tamo junto É nóis Eu sou o Marrombed E esquio nada pra fazer Valeu Tamo junto Dá like Tchau 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 Tchau